Mais de duas semanas depois, o Benfica está de regresso aos jogos, vai entrar em competição na Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade, terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vamos por isso fazer a antevisão com o treinador do Benfica, Bruno Lages. Bruno, boa tarde. Que expectativas há para este jogo frente ao Cova da Piedade? Uma expectativa, acima de tudo, de fazer um regresso à competição de enorme qualidade, de entrada muito forte nas competições. É jogo de taça, podia ser de campeonato ou de outra competição, mas nós o que queremos, depois desta longa paragem, é ter uma entrada muito forte. Vamos jogar com o Cova da Piedade, uma equipa de segunda liga, uma equipa bem organizada, com bons valores, essencialmente na frente, com gente muito experiente e jogando fora de portas pode ser uma vantagem, ou melhor, sentimos muitos mais confortável a jogar no nosso estádio, mas a nossa mentalidade e aquilo que nós temos preparados é uma entrada muito forte na competição, neste reinício de competição para entrar muito bem neste ciclo que se avizinha terrível para todas as equipas. Esta é também já a quinta competição oficial que o Benfica vai disputar. Que expectativas há para esta Taça de Portugal? Não é vencer o jogo e passar a eliminatória, é nesse sentido que nós temos que encarar todas as competições. Como lhe disse, mais importante do que isso é nós olharmos para esta reentrada de competição e de fazer uma reentrada a um nível muito alto, como nós fizemos no início da época, e depois, para este ciclo, disputar um jogo de cada vez, ter consciência do que é que o adversário, que dificuldades e que oportunidades o adversário pode oferecer para fazermos um bom jogo. Este já falou também nesta paragem das seleções, como é que foi também preparado este treino, como é que foram estas duas semanas de trabalho com o grupo reduzido? Sim, fundamental para dois pontos. Primeiro, é tempo que temos a oportunidade para recuperar os jogadores regionados, dar um outro dia mais descanso a quem está em constante competição e que não vai à seleção, como por exemplo o caso do Grimaldo, e depois também ter a oportunidade para treinar coisas que com o tempo e com o que é o jogar 3x3is nós não temos tanto esse tempo para treinar, momentos e fases do jogo que achamos que são importantes e que temos que treinar por isso. Aproveitámos da melhor maneira esta fase, acompanhámos da melhor maneira também o trabalho dos nossos jogadores nas reações e como tal estamos preparadíssimos para ter uma reentrada forte na competição. E como já referiu também, vai ser um ciclo de sete jogos em pouco mais de 20 dias, é importante também este tempo para treinar, porque depois durante esse tempo vai haver mais recuperação e menos tempo para treinar entre os jogos? Exatamente, nós olharmos sempre para as situações por um aspecto positivo, que é verificar isso, ter tempo para treinar, há questões coletivas que nós podemos preparar, porque temos também que há gente que cá fica, que nos pode e que tem que estar preparadas para isso, para treinar e para evoluir, para fazer crescer a equipa coletivamente e depois pontualmente para aquilo que é experiência dos jogadores, ou para a análise que nós fazemos ao nosso jogo, a análise que fazemos ao nosso treino, com vídeos e prepararmos todos para que a cada momento e nas diversas situações o coletivo tenha uma resposta adequada a cada situação. Muito obrigado, Bruno Laja, na divisão do treinador do Benfica, este jogo frente ao Cova da Piedade, um jogo que o treinador do Benfica considera que é importante o Benfica ter uma entrada forte, como teve também no início da temporada e deixou também aqui alguns elogios à equipa do Cova da Piedade. Este jogo está marcado para esta sexta-feira, às oito e meia da noite.